Pessoal, um dos estandes mais concorridos aqui do salão é o da Triumph. Aliás, não é por acaso, eles estão com vários lançamentos e um concurso muito interessante. Filho, o que vocês estão fazendo de novidade aqui pra nós? Olha, além dos dois lançamentos que daqui a pouquinho eu falo, temos um concurso que é inédito, atentando o segmento, onde pegamos os três melhores customizadores do Brasil, entregamos nas mãos deles a nossa icônica Triumph Bonneville, e cada um com um tema espetacular que foi sorteado para trabalhar. Um como Modern Classic, outro como Scrambler e outro como Cafe Racer. Esses três fizeram motos espetaculares e aqui as motos estão para serem votadas pelo público e a moto que for mais votada, o customizador estará ganhando essa motocicleta para o fim que ele quiser fazer, pra vender ou guardar a moto, isso aí é a vontade. Por isso essa loucura aí, né? E as novidades? E a votação está intensa, mais de duas mil votações até hoje, tá? E das novidades nós temos a Triumph XCA, essa motocicleta aqui ao meu lado, que é a top de linha do modelo 800. A Triumph está reinventando esse segmento com uma tecnologia muito avançada e pra quem achava que a XCX já era um modelo top, controle de tração, módulos de pilotagem, essa vem com acessórios a mais como punhos aquecidos, banco aquecido, alguns acessórios de alumínio, acessórios para as malas, já tudo isso de série. E também um modelo que é excepcional, que é a Triumph Tiger 800 XRX com 5 centímetros a menos de altura. Isso para, digamos, os descovidos de altura, você pega o nosso público brasileiro que não é tão alto e essa moto com 5 centímetros a menos, com a mesma tecnologia embarcada na XRX sem alterar nada e pelo mesmo preço. Com isso a Triumph cumpriu a promessa de encerrar o ano com uma série de novidades. Ainda não, tem muito mais coisa por vir, aguarde o mês que vem.